Bom dia! É, felizmente a manhã descobriu, ela está um pouco agitada, fomos agora acionados aqui na BR-265, no BR-265, aqui em sentido Mirai, um acidente automobilístico, onde o veículo veio a colidir frontalmente contra a árvore, restando aí o morto no local e mais dois feridos aí sendo conduzidos por unidades do SAMU para o Hospital São Paulo. Infelizmente, o condutor, segundo informações que foi levante ao testemunho, ele invadiu-se do local. Ainda já foi acionada a Polícia Unitar para verificar essa situação. Qual é o tipo de ferimento? Aparentemente, aí, os dois que se encontravam no BR-265, um sofreu ferimentos leves e o outro com suspeita aí de fratura no membro inferior.